E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Dark Rising Version. E o que faremos dessa vez aqui galera, para ser bem sincero com vocês, apenas subir galera, apenas subir aqui e falar com esse maluco, mas felizmente o maluco agora desbugou, então ele não está me enfrentando de novo, ainda bem né, só sei que eu não vou voltar aqui, senão ele vai bugar novamente. Vamos então galera simplesmente subir, alguém está me parando aqui, ok esse maluco, não vai dizer que você vai me enfrentar também né malandro. Ok, mais um pouquinho de conversa aqui, underground city, catch you, sorry about that, here on the last track. Ok, quer achar o pai dele, o teu pai morreu cara, tu está velho demais, ok, que escrutidão, acho que eu talvez queira né, pode ser, eu não sei quem que se expressou, se fui eu ou se foi ele. Entretanto, deixa eu ver, ah o pai do Dead, o pai do Dead, é o pai do pai né, o pai do Dead, o pai do Kai. Ok, Master Ball, Left World, I challenge you, ah não cara, você está de brincadeira com a minha cara. Você não quer me desafiar não cara, você não quer me desafiar, psicologia, você não quer, você não quer, não me desafie, não me desafie. Não sei porque não deu certo agora, não sei porque não deu certo minha psicologia né, parecia tão promissora. Vamos lá então bater aqui no nosso adversário, que já começou mal para a gente né, já começou mal aqui para a gente. Já não começou legal esse negócio, já não começou divertido, quem é que eu utilizo aqui? Vamos utilizar a Vilma galera, para agilizar o processo, até porque ele está muito forte, e se eu arriscar demais pode ser perigoso. Então vamos simplesmente bater aqui com a Vilma mesmo, vamos lá de Flamme na cara dele, deve ser suficiente para matar em uma só... Foi, 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 beleza, bom trabalho Vilma, gostei de ver. Venho aqui na sequência, uma Mosuine, que também é congelada, também é de gelo, então também temos vantagem aqui, sem dificuldade, vamos lá bater. Com mais um Flamme na cara dele, ok, beleza Vilma, nossa, que sacanagem, que sacanagem galera, que sacanagem, ok. E ainda foi mais punitivo pelo retorno né, porque no retorno eu tomei um Haratequake, assassino aqui, né, beleza. Beleza, é assim galera que a vida é, aprendam nos vídeos do Noob Gamer como é que funciona a vida, a vida funciona assim galera. A vida funciona desse jeito agora também né, com ele utilizando o item para renovar-se por completo. Vamos lá de Rock Slide aqui na cara do bicho, com dois Rock Slides e um mato né, teoricamente. Super Power galera, não queria ter visto isso. Mas tudo bem, sobrevivi, acho que é suficiente para matar ele então. Vamos lá de Rock Slide, aí maluco. Ok, pensei que ia ficar com um de vida de novo ali né, ficaria com um de vida ou qualquer coisa assim, né, muito próxima. Vem um Berat aqui agora, que é de gelo e tal, temos vantagem contra gelo, vamos de Super Power aqui, galera, que quero matar em uma só. Não é para tu bater de Super Power em mim, é para eu bater de Super Power em você. Ainda bem que eu não consegui galera, ou melhor, eu consegui sobreviver né. Será que eu mato ele em uma só? Fui, aí galera, aí, aí, chega batendo, chega batendo rapaz, aí sim, aí sim. Podemos dizer galera, nessa ocasião, que recuperamos de nossa sorte perdida no lance anterior né. Fomos compensados aqui, tenho que admitir que fomos compensados aqui. E vem o Arran, Rylan, que é aquela foca né. Essa foca é um problema galera, que essa foca é aquática também né. Essa foca é difícil. Bom, se eu acertar antes da foca, eu tenho boas chances, porque como ela é de gelo, então ela vai tomar muito dano de um golpe de lutador. Entretanto, eu tenho a impressão de que ela vai bater antes, porque o Ribamara é muito lento. É, infelizmente a impressão estava correta. Impressões corretas, galera, situações que eu não queria que elas estivessem, sempre acontece comigo né, vocês sabem muito bem. Deixa eu entrar aqui com a Deolinda então, entra aí Deolinda, vamos bater nele aqui com... Com o que? Com amor e afeto, carinho e compreensão. Com o Solar Beam galera, com o Solar Beam aqui. Ice Beam não cara, Ice Beam é sacanagem. Ainda bem que eu não morri, tá bom, tá bom. Vou acertar o Solar Beam nele, que é interessante. Não sei se é interessante o suficiente, vou matar em uma só. Mas beleza, agora acertamos um Critical aqui pra não ter erro. Bom trabalho, Deolinda. Eu fiz um investimento galera aqui, né, vocês viram no Solar Beam. Deu certo a lógica. Deu ok, parabéns no Big Gamer. Muito bom esse movimento. Não foi tão bom assim. Mas enfim, deu certo. Deu certo galera, deu certo, é isso. Vamos trocar aqui algum golpe. Slade Bomb eu não vou trocar não. Tudo bem né galera, que a gente tem aqui a Arbok, né. É aqui que a gente tem ou não é outra série? Eu sempre me confundo. Ok, deixa eu voltar galera aqui um instante. Espera aí. Stop Lerning Friends Implant, não. Ok, vamos ver os Pokémons que eu tenho aqui agora. Eu não posso olhar. Deixa eu tentar então galera, puxar pela memória. Acho que o Arbok eu tenho na outra série, não é dessa. Então o Slade Bomb aqui é interessante. Solar Beam também é. Vamos esquecer o Bode Slang galera, que é mó bom, mas... Eu quero guardar esses dois golpes de planta aqui que eu tenho. Até porque eu vou trocar depois pelo outro golpe de planta, né. Que é o Gigadron, que eu vou querer aprender. E o carinha tem outro Pokémon de gelo. Pô carinha, dá um... Dá um desconto aí aí, maluco. Ok. Acho que o mais correto aqui galera, seria reviver a Vilma. Enquanto o Deulinda fica na batalha. Acho que é a melhor opção. Ah, com certeza é a melhor opção galera. Com certeza, porque o Pokémon dele... O Picolé dele galera, tá level 80. Esse Picolé tá muito... Anabolizado. Como é que vamos vencer aqui galera? O Picolé do Leo Stronda. Vamos fazer o seguinte. Vamos reviver aqui ele. Eu tenho o Max Revive aqui. Ah, Max Revive é demais galera. Mesmo que eu tenha, acho que nem tenho. Mas mesmo que eu tivesse, acho que seria demasia nesse momento. É bom pra guardar pra Liga, alguma coisa assim. Uma telemassa complicada. Por enquanto eu vou administrando aqui. Tomei esse, ok. Vou jogar o Lorival ali, só pra morrer. Entra aí Lorival, pra tu dar uma morridinha. De leve aí. E vamos recuperar aqui galera. Cadê aqui a recuperação? Cadê os Hiper Potions? Hiper Potions, venham para mim. Ok, achei. Beleza, entra aqui. Vilma fica de boa aí, 100%. Vilma tá 100%. O Lorival vai falecer aqui galera, com certeza. Ainda que o golpe não seja bom contra ele né galera. É claro que ele vai morrer pela diferença de level muito substancial. Mas entraremos aqui com a Vilma que deve matar em uma só. Ou talvez não, porque o level dele tá bem grande mesmo né. Ah, mas esse Burned foi muito bem vindo Vilma. Foi lindo hein. Foi lindo, só não fica congelada. Ok? Lindo, ficou lindo. Eu acho galera que eu vou tentar um Ender aqui, sabe por quê? Não. Vou tentar galera um Flamme. E se eu não morrer, ou melhor, se eu não matá-lo né. Apenas pelo dano do golpe, eu devo matar pelo dano residual do Burned. A essa chance sim. Vamos trabalhar sobre ela. Ah, não sei agora hein. Será galera que vai dar? Ou foi faltar um pouquinho? Burned, me ajuda aí. Ai, filha da mãe. Ele vai usar itens galera, pra se recuperar agora é claro. Infelizmente é um item que recupera a porcaria toda né. Beleza, Flamme ali na cara dele. Nesse turno ele não faz nada, certamente. O problema galera disso aqui, é que eu me danei né. Vou ter que usar um item. Eu poderia segurar mais um turno não. Deixa eu calcular aqui, 70. Eu perdi nos outros dois turnos. 130. Né? É né galera, essa matemática tá muito arriscada aqui né. Tá uma questão além dos 10 pontos de imagem de erro, que tá embaçado. Ah, mas a vida é correr riscos. Agora um lado de embre aqui nele. Ok. Depois um outro. Ah, não. Aí tu cagou toda a minha... Eu fiz aqui toda uma lógica. Todo um cálculo matemático, científico complexo. E você vem me matar com uma porcaria dessa. Ok, vamos lá galera. Bater aqui, dar uma intimidada nele. O problema é que a Cybele, vocês sabem né galera, é um dragão. E dragões não se dão bem contra pokémons de gelo. Entretanto, como temos mais um... Ele... Ele não tá flutuando não né galera, esse bicho. Aí se ele estiver flutuando eu me lasco hein. Mas tu não tá não. Aí maluco, matamos ele. Não matamos? Como é que é isso? Que roubado. Ok galera, sobrou de novo isso. Ai que inferno, Jesus. Vamos lá entrar aqui galera com dor na... Então eu tenho duas chances aqui pra mim de novo. Eu vou tentar a chance 1. Que é o matar ele galera, simplesmente batendo. Aí malandro. Vamos... Você tá de sacanagem com a minha cara. Aí se... Ok galera, não, 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 não. Não, não é possível galera, não é possível que ele sobreviveu a isso. No segundo turno faz sentido, mas nesse primeiro não galera. No primeiro não. Eu não posso morrer agora né. Você tá ciente disso. Obrigado jogo. Obrigado. Sei lá né galera. A galera que tá montando azar aqui pra mim aqui. Eu sei que a chance de eu morrer era mínima né. Mas... Enfim. Tava complicado, tava complicado esse negócio. Ok vovô. Tu é de sacanagem vovô. Continuamos uma Master Ball aqui do vovô. Esse foi o prêmio né. Mas vovô. Você tá por fora vovô. Você não assistiu meu vídeo. Que eu esclareci lá no início que eu peguei Master Balls. Porque a minha versão é antiga. Então tinha Master Balls ainda. Ou melhor, a minha versão era antiga e eu atualizei né. Então essa Master Ball aí é apenas mais uma de 5 milhões que eu tenho agora. Eu tenho 5 milhões de Master Balls vovô. E não posso voltar mais aqui. Não é terceira idade. Ok galera. Ok. Ok. É isso agora né. Vou ficar aqui então. Né. Valeu vovô. Você recuperou meus pokémons vovô? Não creio que sim né. Não creio nisso. Ai. O que eu vou fazer galera aqui agora. Vou terminar de conversar com o vovô aqui né. Vou esperar que ele me liberte. Ele falou um ícone esquisito lá no final. E vou dar uma salvada galera no jogo aqui. Deixa eu ver se ele não renovou mesmo né. Deixa eu ter certeza. Lógico que não. Galera é escroto. É escroto velho. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma salvadinha aqui. Porque se aparecer galera. Mais batalhas a frente. Eu volto do save. Usa revives e tal. Aquela coisa toda. Mas não é possível. Galera que não tem uma enfermeira joy. Alguma coisa aqui chegando mais próximo. Não é possível. Não é possível. Ok galera. Jogo salvo aqui. Vou dar uma geral pelo lugar né. Vê qual é. Ninguém quer me enfrentar aqui não viu criança. Fica aí de boa. Fica aí de boa. Obrigado. Ah. Melhor. Melhor. Me deu até um prêmio aqui. Retorne. Beleza galera. Beleza. Mas esse golpe não vai me ajudar muito não. Pelo meu estilo. Eu acho. Deixa eu passar pra cá. Falar com o guarda. Você viu isso. Aqui desse velho. Você viu isso. Eu não quero dizer nada. Mas. Foi escroto pra cacete. Ok. Deixa eu dar agora. Vou andar aqui pela cidade com cuidado e cautela. Porque eu não quero ser abordado por ninguém né. Ah. Que beleza galera. Que beleza. Chegamos aqui. Aleluia. Aleluia. Nunca pensei que ia ficar tão feliz em ver você. Royce o safado. Seu ladrão de mulheres. Ok. Ladrão de mulheres. Nube gamer possessivo. Machista de novo. Tá sempre aí. Tá sempre aí esse nube gamer escroto. Deixa eu passar pra cá né galera. Ok. Vamos lá então. Falar com todo mundo aqui. Vamos enfrentar os dois né. Vamos enfrentar os dois como é típico. Deixa eu organizar a minha equipe aqui de maneira que seja mais produtivo né. Pra dar uma upada nos pokémons aqui de leve. Ok. Acho que assim é perfeito. E vamos lá então enfrentar aqui. E aí enfermeira Joy. Bem vindo treinador. É todo o texto que ela me fala né galera. Todo o texto que a enfermeira Joy me fala é esse texto. É uma tristeza. Vamos lá bater aqui de que. São dois pokémons normais né. Dois pokémons normais muito gordos. Obesos que deveriam participar do medida certa do fantástico. Enfim. Vamos lá então que é o programa mais idiota do mundo. Porque o cara não fica magro naquele programa. E depois engorda tudo de novo né. O pouco que emagreceu. Vamos de Ice Punch aqui. Ok. Qual dos dois? Slaking ou Snorlax. Os dois são bem perigosos na verdade. O Slaking costuma dar umas dormidas né. Ele fica aí de boa. Vou matar o Snorlax galera primeiro. Vou priorizá-lo. Ice Punch. Ok. Flail no Donatello. Fica aí boa. Donatello. Vamos lá de super power ali no Snorlax. Eu acho que eu mato em uma só. Super power é muito forte. Dito e feito né galera. Dito e feito. Caiu tudo ali né. Porque o super power é ter o seu custo. Mas é a vida. A vida galera tem os seus custos. Ah eu tenho um Dry Punch aqui né. E aí eu tava achando que tava batendo galera com. É foi isso. Foi isso. Eu dei miss play galera. Lá atrás com aquele sorvetão. E eu dei um miss play lá. Porque eu tava achando que tava batendo com o Dry Punch. Mas eu bati com Ice Punch. Bem que tava estranho o dano reduzido. Nem prestei atenção nisso. Mas enfim galera. É aquela velha história né. Águas caídas não move moinhos. Não é bem isso não. Ditado. Mas é parecido. Águas passadas não move moinhos. É isso. Que é o caso aqui né. Olha aí. O Selektan de boa né. Galera dando aquela coçada no saco. Enquanto isso a gente mata ele aqui né. Matar ele enquanto ele coça o saco. Um pouco de covardia talvez né. Mas faz parte da batalha. Ok. Derrotamos o Roi Joy aqui. E ganhamos um dinheiro interessante. Por isso. Vamos recuperar nossos pokémons aqui. Ok. O treinamento não foi lá grande coisa né. Porque não foi muita experiência que eu ganhei aqui. Mas toda experiência bem vinda. Sobretudo quando acompanhada né. De retorno financeiro. Deixa eu ver como é que tá a cidade aqui. Tem um ginásio né. Tem um ginásio de lutadora. Ih malandro. Ih malandro. Tem ginásio de lutadora aqui né. Bovô. Tô ligado nessa birosca aqui. Deixa eu dar uma gira pela cidade. Primeiro né. Antes disso. Vamos lá. Vamos lá aqui falar com todos. O que é que é isso? O que é isso aqui? Que porcaria é essa menina? O que é isso aqui? Ela trouxe quando become legendary. Ok. Have more fun. Ah pra crianças brincarem com isso. Tá bom né. Tá bom. Isso parece pouco suspeito. Olha essas bolinhas. Eu não deixaria meu filho brincar com isso. Não deixaria. Não deixaria. Isso parece perigoso. Ok. E aí cara. Tu deixa tua filha brincar disso aí cara. Eu não deixaria não. E eu não deixaria não. Eu como muito. Ok né gordinho. Deixa eu passar pra cá. Tem dois ginásios no lugar galera da cidade. Como é que é isso? Tem dois ginásios aqui. Agora fica até maluco. O outro é um ginásio mesmo? Tem dois ginásios galera aqui. Como é que pode isso? Fight Gym. E o outro ginásio é o que? Esse aqui é um ginásio mesmo. Fan club e tal. Deixa eu ver o nome aqui. Parece um ginásio. E é né. Not a playpen. Ok. Não parece ser um ginásio né galera. Formal isso aqui. Mas vamos dar uma girapolacidade né. O que é que é isso aqui querida? Quer me dar alguma coisa? Não quero me enfrentar não por favor. E eu quero ficar de boa. Ela tá aqui no fan club e tal. I'm sorry I went to fan before. But now. Acho que eu falei com essa menina antes né galera. É não sei. Acho que sim. É assim eu só vejo essa criança não foi? Ah tá. Beleza. Beleza galera. Beleza. Eu faço outra coisa boa né. Pelo mundo que eu até me esqueço. Ok. Sabe aquela história né galera. De que você faz algo de bom. Você não esquece né. Fica marcado na sua vida. Um pokémon não funciona. Não funciona isso. Você esquece completamente. Deixa eu passar por aqui. Sobretudo né. Quando vocês fazem como eu. E não prestam atenção na história. Pra agilizar o processo. Ok. 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 Ok gente. Eu estou estranhando um pouco. Que a cidade tem dois ginásios aqui. E eu também estou um pouco na verdade preocupado. Recebi um HM aqui. O TM29 na verdade. Ok. Psíquica. Muito boa essa TM inclusive. Valeu aí querida. Valeu aí querida. Vai ser de grande utilidade. Ou não. Mas foi boa. Então obrigado. Ok. Deixa eu passar por aqui. Falar com o povo que está aqui. Tem o segundo andar. Galera aqui. Copycat. Blouse. É a menininha que copia coisas né. Ela está aqui né. Já vi. Já vi. Aqui é não. É uma doll. Pensei que fosse alguém disfarçado. Mas enfim né galera. Não é. Ah tem um computador aqui. Vamos ver se eu posso entrar no computador. Clefélder. Como é que é? My Secrets. Skill. Mimicry. Hobby. Coletar dolls. Coletar pokémons. Coletar pokémons. Coletar bonecas. Favorito pokémon. Clefélder. Ok galera. A boneca favorita dela. Ok. Tizão raro pokémon. Ah não. É apenas uma boneca. Eu fiquei realmente incomodado por isso. Tudo bem que Clefélder não é tão raro assim né. Não é tão raro assim para eu ficar assim né. Muito surpreso. Deixa eu passar para cá. O que tem aqui dentro. Opa. Tem a lojona galera. Temos a mega loja. Abremos a mega loja. Ok querida. Deixa eu dar uma geral aqui na sua mega loja. Deixa eu subir andar por andar. Vamos falar com todo mundo galera da loja aqui. Vamos dar uma geral pela loja. Vamos ver que a loja vende. E aí carinha. Quem vende na sua loja? Vende muitos itens bons. Vende muitos itens bons aqui na loja. Mas eu já tenho muitos itens bons né. Já tenho. Para cacete. Para cacete. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Galera mais aqui né. Pode ser que exista algo de mais interessante. O que é que tu vende aqui carinha? TMs. Opa. E tem o nome das TMs. Isso aqui facilita um pouco o processo para a gente. Além da descrição tem um nome muito bom. Tá. Não são ótimas TMs também. Mas está vendendo. Galera está vendendo. Sempre bom né. Acesso fácil. Deixa eu passar para aqui para o terceiro andar então. O que tem aqui. Vamos abordar esses maluquinhos. Tem aqui o que? Galera não sabe café. Que porra que era essa? Lanhouse né. Ok. Ninguém sabe mais de saber café não né. Todo mundo chama de lanhouse hoje em dia. Cyber café. Cyber café é bom. Deixa eu passar para cá. Falar com todo mundo. Se é que tem muito mais lanhouse hoje em dia né. Hoje em dia acho que a maioria é aquelas lanhouses mais profissionais. Mas ainda tem muitas na verdade. Tem muitas ainda. Quer me vender alguma coisa não rapaz? Humm. You're not dead as dead? Pera aí. Qual golpe? I finally finished a Pokémon. Not done yet. I'm about to cheat. A good movie. Ele finalizou Pokémon. Interessante cara. Ele quer me ensinar um counter. Mas eu não quero aprender o counter não cara. Valeu. Valeu. Valeu falou. Obrigado ali pela gentileza. E mais um simplesmente claro explorar a cidade. Olha só quem está aqui. Scott de novo. E aí Scott. Como é que está a vida? Tem mais um carinha aqui. Acho que não vou ganhar nada galera nesse local né. Só comprando mesmo. É um local bem capitalista. Não vou angariar muita coisa comprando. Apenas. Ou melhor. Não vou angariar muita coisa ganhando de graça né. Vou ter que comprar tudo que eu quiser aqui. Quinto e último andar. Não tem um sexto andar. Isso não é normal né. Isso não é típico. Deixa eu falar com todo mundo que tem aqui. Depois eu vou naquele ginásio esquisito. Da menininha bizarra. Que deu as bolas para o povo aqui da cidade. Deixa eu falar com todo mundo aqui. X-Attack. São bons itens. Mas eu não costumo comprá-los. Talvez em outra oportunidade eu volte aqui e compre. Improvável. Temos aqui mais alguns itens também. Base Speed Stats for Pokémon. Race Speed Stats. Isso tudo é muito bom agora esse aqui. Tá caro. Meu Deus do céu. Agora nem olhei para o preço. Tá caro cara. Tudo bem que são bons itens e tal né. Eles aumentam a base e tudo mais. É. Né cara. Dá uma promoção aí né. Ok. Que absurdo isso. Deixa eu passar por aqui. Nós estamos no topo. Do local. Olha só que interessante. Tem uma menininha aqui. Tem toda uma paisagem. Na verdade não tem uma paisagem. Só tem tela azul. E vamos ver aqui as Vend Machines. Eu comprei uma Freshwater. Eu sempre compro uma Freshwater sem querer. É a minha especialidade. Vamos sair galera daqui então. E vamos descer tudo de volta né. Ok. Vamos descer tudo rapidão aqui de volta. Tomar cuidado né. Para não subir de novo. Ok. E vamos lá então explorar aquele local esquisito. Porque eu acho que eu dei uma geral para a cidade. Pera aí. Que segunda porta é essa aqui? Nossa galera. Isso foi muito louco hein. Eu saio pela segunda porta. Na primeira de novo. Meio interessante. Deixa eu passar para cá. E vamos então galera até. Não sei qual lugar que eu vou primeiro. Deixa eu ir nesse aqui primeiro. Deixa eu ir nesse outro ginásio aqui primeiro. Não sei se é o certo. Deixa eu dar uma conferida aqui nele rapidão. Bom. Tem pouca gente né galera aqui. Ah. Vou dar um save maroto. E vou enfrentar esse ginásio. Agora quero nem saber. Vamos então colocar aqui na frente. Sibeli. Pode ser Sibeli né. Pode ser. Deve ser. Melhor que seja. Vamos lá então. Sibeli aqui na frente. Vou dar aquele savezinho maroto. E vamos lá enfrentar o ginásio. Mas por que eu save no big game? Você pode me perguntar. Porque eu não sei galera. Se ele está muito forte. Ou se está num nível que eu já posso enfrentá-lo. Descobriremos isso. Durante o gameplay. Vamos descobrir então né galera. Que nível está o ginásio aqui. Muita gente para enfrentar. Em batalhas em dupla. Na verdade eu posso. Encarar cada um. Individualmente né. Se eu quiser. Ok. E eu quis né. Porque eu não quero batalhas em dupla aqui. Hitmonlee. Porque eu não quero usar dois pokémons. É por causa disso. Já que eu só tenho um que realmente é bom aqui. Talvez eu tenha até mais. Eu só não estou me lembrando. Vamos lá de Fly. Se eu conseguir matar todo mundo em uma só. Fica fácil. É. Começamos bem. Começamos bem. Ainda que o Fly não seja o melhor golpe de todos né. Para utilizar. Porque. Ele demora um pouquinho para dar o dano. Eu gosto de golpes rápidos. Mas enfim. É o que tem para hoje. A Julietia Lay do Hitmon Top. Quantos PPs tem o Fly inclusive? Tenho a impressão de que são poucos. Ele se protegeu. Se livrou. 15. É médio né. É médio. É médio. Já acertei ele aqui. Beleza. Derrotamos o Hitmon Top também. Falta mais um Pokémon do carinha. Hitmon Chan. Esperado. Agora aquele trio né. Dos Hitmon. E Hitmon. E Hitmon de festa. Ai 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 ai. Deixa eu matar aqui nele galera. E vencemos mais um. Bom trabalho. Sibeli. Derrotamos aqui o Ritoshi. Toma na tua cara Ritoshi. Deixa eu falar com teu outro amiguinho aqui. Ok. Ok. Deixa eu tentar galera. Fazer uma coisa. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. O cara já veio de dupla na minha cara. Acho que tem uma vantagem aqui. Porque o meu outro Pokémon é de pedra e tal. Então toma de boa. Vamos de fly nesse maluco. E pode ser de Artquake né galera. Nos dois. Mas o Artquake não está nem comigo. Espera aí. Espera aí. Artquake é melhor aqui. E Rock Slide. Que é bom que bate todo mundo. Todo mundo aqui. Se bem que não riba mais. Isso pode ser um pouco prejudicial né. Pode ser sim galera. E será. Entretanto. Tá bom. Tá bom que não matou. Tá bom que matou todo mundo. O resto ali. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Boa vitória aqui. Derrotamos a todos. Felizes e contentes. Ok. Deixa eu ver se a gente batalhou em dupla galera. Só pra tirar essa dúvida mesmo. Vamos colocar aqui quem é em segundo plano. Já que a batalha em dupla pode ser uma realidade. Vou colocar o Donatello aqui em segundo. Porque eu quero treinar ele. Não. Não é em dupla não. Se eu for pelos cantinhos é de boa. É de boa. Scraft aqui. Scraft. Scraft. E Scraft. A minha diferença de level galera tá bem satisfatória. Tenho o que dizer né. Eu acho que o líder vai tá no nível daquele vovôzinho que eu enfrentei lá atrás. Provavelmente algo assim. Stunied é chato hein. Stunied é chato. Pra cacete. Mude Dragon Purcell era pra finalizar aqui. Ele poderia também ter usado na verdade algum item pra se recuperar né. Mas não usou então tá bom. Bom trabalho. Quer aprender Double Edge a Cybele. Mas não vai aprender não. É um golpe realmente útil galera. Esse aqui. Entretanto nós temos golpes já muito bons. É improvável que eu mude algum golpe da Cybele. Pelo menos só. É. Pelo menos tipicamente é improvável. Vamos fazer uma troca aqui. Colocar a Vilma no lugar. Porque é uma planta. Entra aí a Vilma. Vamos bater na planta aqui de fogo nela. Fogo na planta. Fogo na planta galera. Matamos aqui. Próximo Pokémon. Qual vai ser? E o último desse maluco. E penúltimo do Ginásio. E o Lucario. Ok. Bom também. Bom também pra Vilma aqui. Vamos de flama na cara dele. E temos galera o que chamamos de sucesso aqui né. Temos o sucesso que viemos buscar. Ok. Bom trabalho time. Derrotamos o Mike. E vamos fazer o seguinte. Derrotei todo mundo aqui. Ah não tem esse maluco. Foi mal maluco. Esqueci de tu. Esqueci de tu malandro. E vamos lá enfrentar o Aaron galera. Aqui tem uma chump. Tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo galera. Tudo bem que uma chump é escroto né. É forte o bicho. Eu vou de Dragon Pulse aqui. Tá. Tá. Funciona. Funciona também. Funciona também. Mas eu fiquei confuso. Mas eu vou acertar. Vou dar dodge na confusão. Ou não. É. Dynamic Punch de novo. Vamos lá. É só esse BLE. Foca ali. Foca no bizarro ali na frente. Beleza. Focou no bizarro. Vencemos ele agora. Vencemos ele aqui. Bom trabalho. Bom trabalho. Derrotamos o Aaron. E conseguimos um pouco mais de dinheiro. Falta só o carinha ali do final. E tem um Pokémon galera. Ah. O negócio fica aqui bem pertinho. Né. O nosso outro Pokémon. Que legal. Que legal. Pelo menos o trajeto é curto. Para recuperarmos aqui nossos Pokémons. Agora eu fiquei com uma dúvida galera aqui. Uma dúvida que é a seguinte. Nesse ginásio vocês viram ali que tem dois Pokémons lá atrás que eu posso pegar. Suponho que sejam Pokémons. Não sei se eu tenho que ter espaço aberto na equipe para comportá-los. Vamos supor que não né. Acho que eu posso voltar aqui também se for o caso. Eu posso simplesmente guardar e voltar. Acredito eu que sim. Acredito eu que sim. Temos o Quai aqui. Se não for nos lascamos também né. Mas é a vida. Olha rapaz. Batalha em duplo né Malaco. É seu Malaco safado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É a Artequake. Ela era nos dois. Eu peraí. Acertei o Artequake aqui. Tudo bem que vai dar o dono violento no Donatello né. Mas se não der também. Ele sobrevive. É feliz. Quem é que sobrevive mais tempo aqui que eu não sei hein. Vamos no Mamãe mandou. Mamãe. Vamos botar no Gordo galera. Porque o Gordo tem cara de ser mais parrudão. Só por causa da cara mesmo. É a Artequake. Acho que ninguém sobrevive aqui. Vamos ver. Espero que o Donatello sobreviva na verdade né. Sobreviveu. Beleza. Mas todos os outros morreram. Olha galera. Que coisa. Acertei o alvo. Quem diria. Quem diria. Esse Calde aqui. Beleza. Beleza. Bom trabalho. Bom trabalho time. Gostei de ver. Tá vendo galera. Minha intuição masculina funcionou agora. Intuição masculina fora da win. Vamos então agora de que. E Artequake nos dois de novo. Eu vou dar agora só porque é nos dois. Sabe como é que é né. E um só. Eu vou de Scald. Vamos ver se funciona. Funcionar vai funcionar. Não sei o quanto né. Ok. Funcionou. É. Com o Tyrol ali. Tyrol não funcionou muito bem não. Rocksled aqui na Sibeli. Isso também não funciona muito bem não. Donatello sobreviveu. Quase. 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 Ok. Beleza. Vamos lá enfrentar os outros dois restantes então. Vamos entrar com o Ribamar. Entra aí Ribamar meu garoto. Vamos então fazer o seguinte. Vamos de Fly agora. No que está mais forte. E vamos de Rockslide no outro. Na verdade Rockslide é geral né. Bom. Um já fugiu. Um já escapuliu. Mas acho que era o mais fraco aqui. Ok. Super Power. Cadê? Volta da Vilma. Vilma volta aí. Quer dizer Sibeli. Volta Sibeli. Voltou. Matou. Bom trabalho. Faltou só um agora. Vamos lá acertar né time. Vamos acertar ali uns golpezinhos legais. Ok. Fica aí viva. Sibeli. Obrigado. Obrigado pela sua sobrevivência. E vamos lá né galera. Fazer o seguinte agora. Acho que usar um item na Sibeli. Enfim. Vamos tentar primeiro bater galera com a Sibeli. No mais fortão aqui. E vamos. De Rockslide nos dois. Não vai matar nenhum pelo jeito né. Ironhead. Galera Ironhead aqui no Quase Morto. Não. Aqui não né. No meu próprio Pokémon não né. Suicídio aqui no momento não. Vamos guardar para depois. Reversal. No Ribamala ele sobrevive. Não. Foi até critical o Reversal. Para que isso né jogo. Para que isso. Precisava disso. Precisava disso. Não precisava disso. Ok. Entra aí. Vamos lá. Deu linda. Entra aí minha querida. Fox Punch nela. Tá bom. Não tá muito bom não. Que dano absurdo. Galera me deu esse golpe aqui. Ok. Vamos lá então. Fly ali no Conquil Duro. Vai ser um bom Fly. Foi um bom Fly. Rasulife ali nos dois. Ah filha da mãe. Vai todo mundo voltar galera. Para ficar tudo de boa aqui agora. Ah querem ver só. Vai todo mundo ficar aqui voltando de boa. 100% ali de vida. Aquela coisa louca. Deixa eu entrar aqui com o Lorival. Só para isso morrer aí. Galera a gente ficar feliz aqui. Pera aí. Beleza. Beleza. Deixa eu recuperar alguém aqui. Revive. Pera aí. É o Lorival que ia bater agora? Era. Vamos lá então. Revive aqui nos dois. Cadê o Revive? Revive. Revive. Volte. Eu necessito de você. Cadê o Revive? Tá aqui. Vamos lá. Galera na Cybele. Ok. E agora eu bato de Razor Leaf nos dois. Opa. 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 Opa galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Eu tinha certeza galera. Que eu ia usar aqui um item para recuperar os pokémons. Mas não usou então galera. É tudo nosso. É do Brasil. Coloca no bolso no Big Gamer. Porque esse já é seu. Ok. Olha aí. Vai me dar um pokémon. Vamos catar um aqui. Ok. Tem que abrir espaço na equipe mesmo. Como eu já suspeitava. Olha só. No Big Gamer profeta hoje. No Big Gamer hoje profetizando. Os números da Mega Sena podem jogar. Vão ser 15. 42. 23. 68. 71. E. 31. Pronto. Podem jogar. Nesses números aí. Não sei porque eu falei fora de ordem. Mas são esses números. É assim galera. Que vem a profetização. Vamos ver os pokémons que. Espera aí. Ah. Não guardei. Ah. Meu aluco. Só recuperei meus pokémons aqui galera. Rapidão. Só fiz o que eu faço né. Por reflexo. Toda vez. Deixa eu guardar então aqui. Para armazenar espaço né. Para liberar espaço. Para armazenar o meu outro pokémon. Melhor dizendo. Vamos guardar então aqui. O Lorival. E vazar. Para pegar nosso pokémon aqui. Aqui vai ser o Hitmonchan. Galera. Sempre é o Hitmonchan. Sempre é o Hitmonchan. Se eu tiver a oportunidade de escolher né. Ah. Salc galera. Eu posso pegar os dois? Ah. Rapaz. Espera aí. Espera aí maluco. Espera aí. Se dá para pegar os dois. Eu pego os dois né galera. É assim que funciona. Deixa eu ver aqui. Vamos guardar. Ok. Que level tem esse Salc aqui. Está até um level bom hein. 75 rapaz. Gostei. Podemos usar isso aí na liga galera. Podemos usar isso aí na liga hein. Está em level muito bom. Está até superior aos meus pokémons aqui em level inclusive. Deixa eu passar para cá. Pegar esse aqui também para mim. Beleza. Pegamos os dois. Pegamos os dois. Somos assim mesmo ladrões toda a vida. Deixa eu ver em que level ele está também. Deve estar no mesmo né. Suponho eu. 60. Que porcaria de diferença grande é essa. Será que o outro é tão melhor assim galera. Ou melhor. Esse aqui é tão melhor que o outro. Aqui para equilibrar. Eles fizeram essa redução aí de level. De um para o outro. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia galera. Só sei que. Terminaremos o vídeo de hoje por aqui. Um vídeo muito produtivo. Empruntamos o ginásio. Vencemos o ginásio. Vencemos o fofozinho escroto. Conseguimos pokémons novos para o nosso time. Ou não né. Porque eu não sei se eu os utilizarei de fato. Entretanto conseguimos pokémons interessantes. De toda maneira. E é isso galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram vocês já sabem né. Cliquem em gostei. E se puderem também favoritem. Ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não estiverem inscritos. Inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venho a trazer aqui no canal. No Big Gamer. É isso galera. Um grande abraço. E fui.